Maria Botalho Muniz ausente Programa 2 às 10 Cláudio Ramos esteve sozinho na condução do Programa das Manhãs da TVI, este sábado. Visto que Maria Botalho Muniz esteve ausente. Segundo o Olofote, e de acordo com algumas fontes, a comunicadora esteve indisposta na quinta-feira quando decorreram as gravações do programa. Visto que a emissão de sábado é previamente gravada desta forma, confirmou-se que Maria Botalho Muniz voltou a ausentar-se do 2 às 10 por estar indisposta. Segunda-feira, a comunicadora já deverá estar de volta ao programa, numa emissão muito especial. Visto que a dupla das manhãs da TVI vai receber o concorrente que será expulso do Triângulo, na gala de domingo. Visto que não vai estar, tu chiar não vezi cât'ai întârziat deja. Aruncă-te o visele într-o geantă și pleacă, grâmbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Tere sus, tere sus, tere sus, tere sus, por Deus.